Meu bem, o que aconteceu? O nosso amor morreu, quem sabe um dia vai voltar Você fez parte de uma história Adentro da memória Talvez isso possa contar E quando dois seres como nós Passam por momentos assim Vai por mim, vai passar, é só um temporal Pois nada nessa vida é maior Do que o amor e uma grande paixão Coração, traz ela de volta pra mim E deixa que tudo vai se acertar Pois ninguém pode enganar O coração que um dia jurou te amar Só amar e seja onde você estiver Você será minha mulher Meu bem, te amo tanto